O tempo chegou, já é hora de mudar No Cobra Choca, nós vamos votar Pra vereador, 40 mil vamos confirmar É o Cobra Choca, a voz do povo desse lugar Eu vejo em cada coração, a esperança de mudar E o Cobra Choca, chegou pra renovar E o nosso povo acredita E juntos vamos votar assim No Cobra Choca, a voz do povo de Urussuí Vamos votar, você também No Cobra Choca, a voz do povo pra fazer o bem No dia da eleição, vamos juntos confirmar Pra vereador, 40 mil nós vamos votar O tempo chegou, já é hora de mudar No Cobra Choca, nós vamos votar Pra vereador, 40 mil vamos confirmar É o Cobra Choca, a voz do povo desse lugar Vamos votar, você também No Cobra Choca, a voz do povo pra fazer o bem No dia da eleição, vamos juntos confirmar Pra vereador, 40 mil nós vamos votar E o nosso povo acredita E juntos vamos vencer Nessa vitória, nessa vitória Contamos com você E vamos votar É no Cobra Choca pra vereador É a voz do povo, na casa do povo pra fazer o bem Vamos votar, você também Vamos votar, você também No Cobra Choca, a voz do povo pra fazer o bem No dia da eleição, vamos juntos confirmar Vamos juntos confirmar Pra vereador, 40 mil nós vamos votar Vamos votar, você também No Cobra Choca, a voz do povo pra fazer o bem No dia da eleição, vamos juntos confirmar Cobra Choca, além de nervosa, no município de Oroçoí No Cobra Choca, além de nervosa, no município de Oroçoí